Atualmente, os computadores estão presentes no dia-a-dia de quase todos nós, seja no trabalho ou no lazer. Mas há ainda quem não consiga tirar partido desta tecnologia. No quadro de honra desta semana, inscrevemos um homem que pescou o olho à informática e construiu uma rampa de acesso às novas tecnologias. Este é Luís Figueiredo, um professor universitário na área da informática que decidiu aplicar os seus conhecimentos numa causa muito especial, o projeto Magic Key. O projeto Magic Key é uma procura constante de desenvolver aplicações que possam facilitar o dia-a-dia das pessoas com deficiência. O projeto envolve quatro aplicações distintas, Magic Eye, Magic Joystick, Magic Vision e a primeira de todas, que deu nome a todo o projeto, Magic Key. A aplicação Magic Key utiliza uma webcam normal, que sofreu umas pequenas adaptações por este projeto. Essa câmera capta as imagens do utilizador. E depois há um programa que está permanentemente em background a processar essas imagens a uma taxa de 30 imagens por segundo. E o que o programa faz é determinar para onde é que a cara da pessoa está virada e determina também se os olhos estão abertos ou fechados. A partir daí, a partir desse conjunto de informação, ela pode movimentar o rato, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo e pode ativar os botões do rato através, precisamente, do pescar dos olhos. Esta é a chave que abre as portas do mundo a pessoas com dificuldades físicas elevadas, nomeadamente tetraplégicos. Uma aplicação que venceu o prémio Engenheiro Jaime Filipe, uma figura que se dedicou à causa da reabilitação e qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiências. A aplicação Magic Eye já está a ser utilizada, desde utilizadores reais até utilizadores, digamos, institucionais, nomeadamente no Centro de Medicina do Alcoitão ou em todos os centros estritais da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação. No que diz respeito ao Magic Eye, o método de funcionamento é praticamente o mesmo do Magic Key. Mas em vez do cursor ser controlado pelo movimento da cabeça, são os movimentos dos olhos que têm essa função. Cada pessoa que nos chega é um caso diferente, que nós olhamos do ponto de vista individual e pessoal. Não pretendemos fazer um produto para massas, pretendemos sim resolver situações concretas e precisas. Isso por si só é uma grande diferença. Nós não vamos buscar nada a outros países, a outras tecnologias para depois vender aqui, que nós produzimos. E isso dá-nos um canal para poder fazer muitas outras coisas. Em Portugal, o número de pessoas tetraplégicas não é muito elevado, mas graças ao trabalho desenvolvido pelo Luís, algumas dificuldades podem ser ultrapassadas. Em alguns casos, os sinais são imediatos. Este não é um produto destinado a grandes massas e uma grande comercialização. Este é um produto que tem como finalidade despertar sorrisos. Isso para mim é o mais importante neste projeto. É eu saber que estou a desenvolver um trabalho e que torna alguém mais feliz. E esse simples facto, para mim, é tudo que eu posso ter como pagamento de retorno pelo meu trabalho que tenho feito. É tudo que eu faço, eu sei em você. Você é meu mirror Em suas mãos, eu tracei meu meu. Você é meu mirror É o que eu sei. Obrigado.